Olá, vamos à nossa meditação de hoje, mas antes nosso recadinho de missões. Aqui está o marca páginas de couro do Peru, das civilizações peruanas, Machu Picchu, em representação da cerâmica aqui, dos indígenas, os incas, maias, os indígenas da América Latina, desde o México até a Argentina, nós vimos aqui as nações necessitadas de conhecer o verdadeiro evangelho. Receberam o catolicismo, mas um sincretismo tão grande, junto com as religiões indígenas. E é um desafio para nós, um desafio levarmos o evangelho às nações latinas. As torres têm sido levantadas na América do Sul, na América Central, na América do Norte, e é maravilhoso poder chegar nessas nações e ver como os corações dos nossos irmãos estão abertos, prontos para receber este desafio, esta palavra, levantando torres fortes de oração sem cessar, preparando a igreja para a vinda de Jesus. Também temos os redeones kids, os redeões mirins, que estão bem fortes na Argentina, no Chile, na Bolívia, na Colômbia, muito lindo, na Venezuela, e vão sendo levantados nas outras nações também. Você pode vir conosco, levando essa mensagem por toda a América Latina, pelas nações que falam espanhol ou português. Você pode vir numa viagem missionária conosco. Aí está o nosso curso de Missões Transculturais, que você se inscreve pelo nosso site e pode fazê-lo online. Você pode vir conosco através da oração, orando pelas nações. Isso é tão importante, podemos conquistar as nações da Terra através da nossa oração. E você pode vir conosco fazer missões através da sua contribuição. Aí está o nosso site, a nossa chave Pix, para que você possa contribuir, permitindo que outros, que não têm condição, mas têm o chamado, estão prontos a ir, possam ir no seu lugar, possam ir enviados por você, pelo Senhor, usando a sua vida. Que tal ser um missionário? Vem ser um missionário conosco. Anote nossa chave Pix e seja um missionário 24 horas diante do Senhor. Bem, vamos à nossa meditação de hoje, cujo título é Resgate. Resgate, baseado no texto de Provérbios, capítulo 21, versículo 18. Diz assim, O perverso serve de resgate para o justo e para os retos o pérfido. Preste atenção. É um texto bem complicadinho, bem difícil de compreendermos dentro do nosso entendimento, da nossa cultura, dizer que o perverso serve de resgate para o justo. Ou seja, o justo fica livre da angústia, fica livre do peso, da opressão, pelo perverso. Ele vai, o perverso vai servir de resgate para ele. Como podemos entender este texto no sentido físico? Nós vamos nos complicar um pouquinho, mas nós vamos ver que no sentido espiritual, ele nos ensina. Dizendo que os infiéis, os perversos, vão servir de resgate para os retos, para o justo. Quem na terra é reto ou justo? Não tem nenhum justo, não tem nenhum reto pelos seus próprios caminhos, pela sua própria justiça, pela sua própria capacidade de viver e de acertar. Todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Como podemos ser resgatados, como podemos ser livres do pecado, como podemos ser perdoados, como podemos ser retos ou justos por nós mesmos? Jamais. Mas aqui está dizendo que o perverso ou o infiel vai trazer o resgate do justo. Ah, Deus enviou ao mundo o Seu Filho, Jesus, justo, perfeito, inocente, fiel, amoroso, o Filho de Deus. O Filho de Deus. A perfeição em todas as áreas, em todo sentido. Mas Jesus, ali na cruz do Calvário, Ele tomou o nosso lugar. Jesus tomou sobre si o nosso lugar e a Bíblia nos diz que Ele se fez pecado. Ele nunca foi pecador. Ele nunca errou. Ele nunca falhou. Mas Ele recebeu sobre si o pecado de toda a humanidade. Ali estava sendo condenado. Ali estava sendo cuspido, açoitado. Ali estava condenado à morte de cruz, como um perverso, como um infiel, como um impuro, como um pecador. Ele se fez pecado por nós. E Ele trouxe resgate. Ele trouxe a salvação. Ele trouxe a vida eterna para nós. Jesus. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Jesus recebeu o salário dos nossos pecados. Ele recebeu sobre si o fruto das nossas impiedades, da nossa perversidade, da nossa injustiça, da nossa infidelidade. E Ele pagou este alto preço para que eu e você fôssemos resgatados da condenação, recebendo vida, vida eterna por Jesus. A cruz nos fala que Ele tomou o nosso lugar. Ele se fez pecado para nos fazer filhos de Deus. Valorize este presente e seja fiel e ande em santidade. Deus te abençoe.